Salve rapaziada, então tropa, eu tô trazendo mais um vídeozão insano aí pra vocês Tropa, estou trazendo tudo que vocês estão pedindo Tudo, tela esticada, tudo, mano, telefone que tu tem, etc Hoje a sensibilidade vai ser uma sensibilidade insana, uma sensibilidade, eu acho roubada, mano Considerada nível de hack, mano, é um negócio extraordinário Eu não entendo o que essa sensibilidade tem de diferente nesse tipo de celular, mano, que é tão roubada assim, tá ligado? Mas antes de eu falar qual é o celular, qual é a sensibilidade, qual é a DPI que eu tô falando, tropinha Mano, já vai logo se inscrevendo no canal que eu tô trazendo vídeos insano pra vocês Mano, vídeo de tudo, movimentação, sensibilidade, como facilitar você dar capa, movimentação pra você facilitar de dar capa Mano, tudo, tudo, tudo mesmo, estilo de jogo diferente, vários estilos de movimentação E é isso, tropa Mas, cara, não esqueça de uma coisa que eu sempre peço aqui nos vídeos E é por isso eu tô trazendo vários vídeos sensibilidade, vários vídeos de movimentação, vários vídeos assim É o que? Tropinha, aqui se você é novo no canal, antes de tu se inscrever assim no canal Ou tu olhou assim, se tu gostou do vídeo, ah, vou me inscrever aqui no canal dele, papo um pirulito pão doce Se tu quer que eu ache uma sensibilidade pro seu celular, chega aqui no comentário e comenta qual é o celular que você joga, tá ligado? Se tu comenta qual o celular que você joga, é mais fácil de eu pesquisar uma sensibilidade da hora pra você É mais fácil de eu testar pessoalmente com esse celular pra você Porque todos os telefones aqui, eu tenho amigos que jogam, eu tenho amigos que me emprestam Pra mim testar vários tipos de sensibilidade, mano, pra mim trazer sensibilidade mais apelão pra vocês, mano Pra vocês darem capa de qualquer jeito, tá ligado? Tropa, aqui eu vou tá falando sensibilidade e DPI pra vocês E ainda uma forma mais prática pra você estar puxando muito capa, tá ligado? Tropinha, primeiramente esqueci de falar Meu nome é Matheus, mas conhecido como Piaka, se você não me conhece, tá ligado? E é isso, agora eu vou falar pra vocês Tropinha, essa sensibilidade que eu vi Eu vi assim, mano, eu fiz uns testes assim Deu aquela visualizada em cena, pum Falei, pô, vou jogar um modo treinamento só pra aquecer Pum, joguei um modo treinamento dando capa Eu falei, pô, mas o modo treinamento a sensibilidade é diferente do jogo Falei, eu vou jogar um CS, como Insane Aquele CS que a sensibilidade é igualzinho da ranqueada Pum, joguei assim, dando três capa De Tom Tom Assim, foguro dando três capa Aí eu não entendi nada, tá ligado? Mas eu falei, pô, vou continuar nessa sensibilidade, pum Ao puxar deserto, pum, errando capa de deserto Falei, não, vou dar aquela aumentadinha assim Um pouquinho na DPI, pá Imagina a sensibilidade do jogo, pá Pum, pirulito, pão doce Moleque, tu tem noção que essa sensibilidade que eu achei Qualquer um que eu leva pra mim ou de deserto era só na cara Era só na cara Desert, M10, Tom Tom, Whisca Era só na cara Era um bagulho muito rápido Eu fiquei indeciso Se eu estava com... Se eu estava jogando limpo Ou se eu estava jogando de hack, mano Pra perto, eu fiquei indeciso pra caramba, tá ligado? Porque eu fiquei dando muito capa Eu falei, mano, tem algo de errado Algo de errado não está certo Ave Maria Algo de errado não está certo, cara O que você está vendo aqui? Meu Deus do céu Ave Maria Moleque Vou lançar logo, ó A sensibilidade Vou falar pelo final pra vocês Que é um bagulho como insano aí Pra você já estar como na mente Ó Primeira DPI Porque eu fiz teste com dois DPI Eu sempre começo a trazer dois DPI Sempre pra qualquer celular Por qual motivo? Um Se tu testar a primeira DPI Você vai dar dois capas Assim Esse aqui último, mano Que eu vou falar pra vocês A segunda DPI Sempre é ela que você vai dar três Quatro capas Se tiver de longe pra casa de TomTom, tá ligado? Você vai dar muito capa Então Por isso eu estou trazendo sempre dois DPI, mano Pra não ter aquele mimimi Pô Essa DPI é ruim Não sei o que Por isso eu começo a trazer dois DPI Caso Se uma tu der pouco capa A segunda garante que você vai dar muito capa, tá ligado? Capinha Falar que a primeira DPI aí pra vocês, mano O telefone que é É do A10S Até pra frente, mano A20S A30S, tá ligado? Até pra frente Até o último telefone Do A20S Exemplo Que tem o S no final, tá ligado? Ó Faz o S Não é faz o L, não É faz o S Puta que pariu, moleque Que piada horrível Então, ó Vou falar aqui pra vocês Primeira DPI, tropinha 921 Aí tu deve estar imaginando Pô, mano Eu acho que já fiz um teste com ela Deu uns capinhas assim Mas, pô Eu só puxava 2 capas 1 capa Ô, piaca Como que eu faço Pra mim puxar mais capas assim, mano 3 capas com essa DPI Relaxa, tropinha Vou estar mostrando pra vocês aí A sensibilidade do jogo, tropa Mano Eu faço assim Simples pergunta Te garanto que na hora que você vai puxar capa Tu pressiona o dedo Assim, na tela Te garanto na hora que você Exemplo Vai jogar um FreeFash Ou você usa um óleozinho Um cremezinho Ou então usa o próprio Sozinho da cara Então Se você usa essas coisas O óleozinho Sozinho da cara Só, mano Só não faz isso que é errado Que é pressionar o dedo na tela Pra tentar puxar capa Porque na hora que você pressiona o dedo na tela, mano Beleza Às vezes vai dar um uns capa Mas na hora que você arrasta a lisa Você logo puxa aquele famoso 3 capa Pra como? Bonito Gostoso E no azeite Tá ligado? Então, mano Faz isso Com essa DPI É puxando o liso 921 É só puxando o liso Que você só vai dar capa Mano A partir de hoje Todos os meus inscritos que estão aqui Ou pessoas novas Que chegaram agora no meu canal E se inscreveram Então Arrasta com o dedo leve Liso Lisinho, moleque Se tu joga com creme Se tu joga com o óleozinho do rosto O que for, mano Arrasta leve Porque vai facilitar muito de você puxar capa O jogo vai entender que a velocidade é maior Porque você fica mais veloz, tá ligado? Mas que tu pressiona o dedo na tela Parece que tu perde um pouquinho de velocidade Tá ligado? Então, tropinha Agora eu vou falar Segunda DPI Que essa segunda DPI Eu te garanto Que você vai dar o famoso 3 capa O famoso 7 capa O que for, meu irmão Você vai dar a capa até de lança Papo reto, tio Você vai dar a capa até de lança Sério A sensibilidade, mano É simplesmente a sensibilidade Exemplo 921, pô Tá colando um pouquinho no peito Dois capinhas E colou no peito Agora Tu aumentou a DPI mais um pouquinho Coloca 960 de DPI Moleque Se tu colocar 960 de DPI Com a configuração de sensibilidade do jogo Eu te garanto Que você só vai dar a capa, moleque Carapina Quer fazer highlight? Da forminha que eu falo Ó, não é nem highlight Ring light Quer fazer ring light? Então, meu pivete Se tu quiser fazer ring light Mano Eu te garanto Com essa sensibilidade Você vai dar a capa de carapina Vai dar a capa de SVD SKS Arma principalmente um tiro Arma de rajada Você vai brilhar Porque Pensa Pra tu pegar a sensibilidade de todas as armas Você tem que ter uma sensibilidade muito boa Pra arma de um tiro Então se tu pegar uma sensibilidade de uma desert De uma SKS Assim Que é muito difícil Que é o primeiro tiro Tu tem que acertar na cara Porque Se tu errar Já era Tu morre, tá ligado? Então Se tu tá treinando com essas armas Que é o primeiro tiro Já é na cara Então, mano Arma de rajada Vai ser fácil pra tu Só vai ser trilhares Tá ligado? Então, mano É essas que é assim Essas que é a DPI Do seu celular, mano Que você vai puxar muito o capa Agora A sensibilidade, tropa Eu não queria dizer pra vocês Mas eu tenho que falar Me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Mano No mesmo dia O negócio fica 24 horas Me segue lá no Instagram Arroba Deus Tá aí no link na descrição Só me seguir lá Eu tô sempre postando alguma coisa de Free Fire Postando alguma coisa lá Pra interagir com a tropa Então, o que vocês fazem? Me segue lá Que eu tirei print da minha sensibilidade do jogo E postei lá, mano Só você copiar lá E tá de boa Tá ligado? E também esqueci de falar pra vocês A última coisa Pra vocês facilitarem de puxar a capa Vou ensinar um negócio pra vocês Não tem um botão Nesse celular aí, mano É diferente O botão de dar tiro O botão de dar tiro Desse celular Você tem que deixar No 40, mano 40 Deixa no 40 Falei, tu deixando no 40 Vai dar só Só vai dar a capa Se tu ver Que o 40 tá passando muito da cabeça Dá uma aumentada pra 42 Ou 43 Pra te sentir Que na hora que tu aumenta O botão de dar tiro A mira pesa Na hora que tu diminui Na hora que tu diminui A mira fica leve Tá ligado? Então Faz isso sempre Vai diminuindo E aumentando De acordo com o negócio Não mexe mais na sensibilidade Nem na DPI Tá ligado? Você só mexe nessas coisas Mexeu no botão de dar tiro Viu que deu aquela melhorada Manteiga com ela Já era a menor É isso Quem assistiu o vídeo até aqui Espero muito que vocês tenham gostado Estava logo deixando aquele like Não esquece de comentar aí embaixo Qual é o teu celular Pra mim tá sempre trazendo Vídeos de sensibilidade Pra você E é isso Tropinha Fui